E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar falando sobre o pedal Loop Station da Boss O RC2 Eu vou estar falando sobre algumas funções que eu uso Que são basicamente duas A primeira função delas Dessas que eu vou falar É a função que vai te ajudar muito no estudo Como improvisos, escala, essas coisas assim E ele vai estar te ajudando bastante Ele vai ter um sampler de bateria bem legal aqui Certo? E vou mostrar Primeiro eu vou gravar uma base aqui Eu vou gravar uma base aqui Beleza! Agora que eu gravei a base Agora é só curtir Fazer os improvisos, as escalas que você está estudando Certo? Isso é muito bom para você treinar com uma ideia musical Não só aquele improviso Você vai ter uma ideia de ritmo muito melhor Você vê como é que fica encaixado na base Fica muito melhor estudar assim Fazer como eu costumo fazer Certo? Fica muito melhor! 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 Isso é uma forma que eu geralmente uso para estudar, tudo assim. E tem a função de, às vezes, economizar um guitarrista na banda. Ou qualquer instrumento que você costuma usar o Loop Station. Pode ser usado com baixo, com teclado, qualquer instrumento. Ele vai... Por exemplo, uma música que tem uma base do solo igual ao refrão, você pode disparar essa base no meio da música. Vou resetar aqui. Tirar o samba da bateria. E, às vezes, estou tocando. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa é uma música que inclusive eu toco na minha banda, certo? Então, assim, o Loop Station é um pedal muito bacana mesmo, assim, pra quem tá afim de comprar, quando eu comprei, às vezes não tinha tantos vídeos assim, eu resolvi gravar esse daqui pro pessoal que tá afim de comprar. Compre sem medo, porque é um pedal muito bacana, certo? E assim que eu tiver, se vocês quiserem que eu faça reviews, assim, sobre alguns pedais, sobre meus equipamentos, assim, eu vou estar gravando alguns vídeos aí, ok? Valeu, até mais!